Muitas pessoas reclamam de zumbidos frequentes e incômodos nos ouvidos. Quais são as principais causas desses sintomas? Bom, pra medicina tradicional, o zumbido, ele é um sinal de perda auditiva. E ele tem conexão também com resistência insulínica. Se eu estou falando de resistência insulínica, eu estou falando de um pré-diabete, diabetes, perda auditiva. O diabetes tem total relação com a perda auditiva. Mas, como você disse que o podcast está conectado corpo, mente e alma, eu vou trazer aqui um ensinamento de uma santa da Igreja Católica, que se chama Hildegard. Ela foi uma monja beneditina alemã, viveu lá no século XII na Alemanha, em Dingen. E a Santa Hildegard, ela foi uma médica no século XII. Ela era dona de um mosteiro, de dois mosteiros. E naquela época não tinham hospitais, né? Então, as pessoas da região, a população, iam até os mosteiros para serem tratadas. E ela, junto com as outras irmãs, tratavam daquelas pessoas. Só que ela era mística. Então, ela tinha, enfim, visões, etc e tal. E ela dizia que o fígado tem uma conexão direta com a audição. E que o nosso ouvido é o centro da nossa saúde. Hoje, eu vejo que o intestino é o centro da saúde, mas ela falava que a doença entrava pelo ouvido. Então, o zumbido no ouvido, para ela, e se a gente for pesquisar hoje, até mesmo através da medicina tradicional, dá pra provar isso que ela falava. Ela dizia que o zumbido no ouvido significava má digestão, estômago e fígado sobrecarregado. E a gente sabe que uma resistência insulínica causa estetose hepática, que é a gordura no fígado. Ou seja, é um sinal de inflamação. Independente se for do fígado, ou da resistência insulínica, ou do estômago, a perda de audição é um sinal de inflamação. E, aliás, eu vou até aproveitar que eu tô aqui no podcast. Vou fazer um convite pra sua audiência. Isso, pode fazer. Vai lá no meu Instagram, escreve no direct, teste. Porque existe um teste da medicina funcional, que foi a mãe da medicina integrativa, né? Do Instituto de Medicina Funcional lá dos Estados Unidos. Tem um e-book que eu fiz com esse teste, que são sinais e sintomas de inflamação. Que legal. Ou seja, o exame ainda não alterou, mas tá acontecendo a inflamação. Como o zumbido no ouvido. Tanto que as pessoas vão no otorrino, vão no neuro, e o zumbido continua e fala, ah, né? O zumbido... Continua. Continua e eu não tenho nada, não aparece nada no exame, mas é um sinal. Então, você vai lá, faz o teste, vê a pontuação e começa a entender qual é o órgão que tá mais inflamado, que tá sendo mais impactado. No caso do zumbido, fígado e estômago. Que legal. Você dá dicas e receita nas redes sociais de como desinflamar o fígado. Poderia nos ensinar alguma delas? Fígado é o centro da desinflamação. Então, quando a gente tá nesse processo de desinflamar, às vezes, até no início, começa a ter mais sintomas. Por quê? Porque o fígado tá fazendo essa limpeza, aí a pele, às vezes, fica com um pouco mais de acne, às vezes, a gente começa a despertar mais horários que não despertava, por conta desse processo natural, né? Ele é o faxineiro do nosso corpo. Então, o que a gente precisa dar? Substratos pra ele fazer faxina. E tem sucos que a gente pode fazer no nosso dia a dia que auxilia nesse processo. Tem dois sucos que eu gosto muito, que eu sempre ensino pras pessoas, que é o suco de beterraba. São... é uma beterraba, descasca a beterraba, né? Pica ela, pode ser crua. Com três maçãs, com casca e tudo. Você vai colocar ali uma beterraba, três maçãs e uma folha de boldo e um suco de limão. Não precisa macerar o boldo. Se quiser macerar, pode macerar, mas pode colocar o boldo lá. O boldo não bate. Boldo chileno ou boldo brasileiro, tanto faz. Coloca tudo no liquidificador e um limão espremido. Bate tudo. Ah, doutora Pri, mas achei que ficou muito consistente. Tem gente que gosta, pode botar um pouquinho de água se quiser. Bate ali e faz esse suco por 30 dias. Graça, três maçãs. É, parece até que vai dar um pico glicêmico, mas não acontece isso. Porque ela é um alimento extremamente depurativo. O que é um alimento depurativo? Que limpa. E ela é indicada tanto por Santa Ildegarda, quanto pelo Ayurveda pro fígado. Ou seja, e a medicina tradicional chinesa fala dela também. Então tá todo mundo ali conversando a mesma linguagem dessa medicina ancestral. Tudo tá ligado, não tem jeito. Tudo interligado. Inclusive nesse e-book que eu tenho, que eu vou dar gratuito aqui pra sua galera. Quando você for lá, escreve teste no direct. Tem essas receitas. Então tem o suco do fígado com beterraba. Abacaxi, que é uma fruta tropical. Auxilia a digestão, né? Ele tem bromelina, que é uma enzima digestiva. Então a gente pode fazer abacaxi batido com gengibre. E boldo, também interessante pro fígado. Boldo sempre tá presente, né? Sempre presente. E a gente pode fazer também o vinho de lavanda, que na verdade é o elixir de lavanda. Essa já é uma indicação de Hildegard. Tá. Aí a gente pega o vinho seco, né? Vinho seco, não é aquele vinho do galão, não, que você tomava lá na festa junina quando era adolescente. Vinho seco. Coloca três colheres de sopa, de sementinha de lavanda e um pouco de mel. Essa receita, eu dou essas proporções certinhas lá no e-book. Aí ferve, né? Espera sair aquela fumaça, pra sair evaporar o álcool do vinho. E aí coloca na geladeira armazena. É um elixir, você toma lá dois dedinhos, 20 ml todo dia. Auxilia nesse processo também de limpeza do fígado. Vamos lá.